Inclusive, eu vivia muito no anonimato politicamente. O meu pai, o Simonal, ele é uma pessoa muito conhecida aqui na região, né? Por ter nascido e se criado aqui também. E ele, sim, é muito conhecido, inclusive, hoje, da atual gestão da família Balé, ele tem muita afinidade, assim como nós. E ele também pediu, não, 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 né? Até que chegou essa oportunidade. E aí, beleza, quando eu fui para a campanha, sabe, mãe? Aquela mulher cheia de garra, acostumada a dar aula em faculdades, a dar palestra em vários locais. E aí, quando eu me vi diante de uma população, aí o que aconteceu? A mulher sumiu. A mulher desapareceu, sabe? Parecia, sim, que era coisa que eu nunca tinha vivido na minha vida. E aí, eu ficava ali na minha quietinha. Quem falava mais era o meu esposo. Ele já tem uma certa convivência política, uma certa experiência. E aí, eu me sentava, ficava ali acanhada. E ele, olha assim, assado, tá? Que é a candidata, é a pré-candidata. E isso, que é aquilo. Chegou uma época em que a gente ia visitar algumas pessoas. E a pessoa dizia assim, vem cá, o candidato é o teu marido ou é você? E aí, dizia, ah, não, o candidato é ele, ela não. E aí, começou a ter aquele murmurinho. E aí, eu digo, o quê? Eu que vou passar por isso de jeito nenhum. Cheguei em casa, olha, a partir de hoje, você vai ficar sentada e calada e a candidata sou eu. Tudo mudou. Eu vou assumir o meu posto, né? Então, a partir daquele momento, eu comecei a tomar, de fato, o meu lugar, né? Como pré-candidata. E aí, eu chegava, conversava. Porque eu sempre fui uma pessoa de bons relacionamentos, mas eu não tinha... Até pelo trabalho que tu já prestava, né? Isso, só que assim, a política, ela exige um pouco mais da gente, né? Hoje, você presta um trabalho, você ajuda, beleza. Mas a política, ela quer envolvimento no corpo a corpo. Ela tem esse sentimento de envolver. E eu, naquele momento, por inexperiência, ainda não tinha isso, né? De chegar, abraçar, de pegar na mão, de falar com a pessoa e tudo. Ter aquele envolvimento. Então, ainda não tinha. E isso, pra mim, foi algo, assim, desafiador. Eu até cheguei a dizer assim, poxa, Túlio, como é que eu vou chegar numa pessoa, abraçar ela e tal? Se eu nunca vi a pessoa na minha vida, pra mim, isso não faz parte de uma conduta certa, né? De seriedade. Eu vou estar transparecendo a coisa. Ele, não, não é assim. A gente vai criando vínculo. Então, assim, hoje eu faço isso por espontaneidade. É tão espontâneo que eu chego e abraço, porque é como você disse, geral, que eu vivia, mas que fora de uma realidade que eu estava, eu não soube lidar. Hoje, não. A gente já está com praticamente um ano e meio de mandato. Eu faço é gostar de estar no meio do povo, de conversar. Pegou amor. Peguei gosto pela coisa. Peguei amor. Então, às vezes, eu não estou fazendo nada, porque eu estou atuante ainda no meu trabalho de ACS. Eu não saio, eu perduro. Então, às vezes, quando não tem alguma atividade, menina, eu pego a moto, eu pego o carro, pego uma carona e vou bater nas comunidades. Me sento, tomo um cafezinho, converso. Então, para mim, hoje, isso virou um hábito, que eu gosto muito mesmo, de fato. Então, para mim, nesse sentido, foi desafiador. Mas, intenções políticas, eu me surpreendi comigo mesma, porque... Foi uma baita transformação. Demais. Eu não tinha nenhuma pretensão. E hoje, me encontrar aqui é tanto que Mayane, era tão no anonimato essa minha vida. Às vezes, tinha essa publicação pela parte profissional da nutrição, mas essa outra parte era tão no anonimato, que muitas vezes, depois que nós ganhamos a eleição, que nós conseguimos, teve pessoas que chegavam para mim e diziam assim, Oi, tudo bem? E tal, e tal. E quando eu me apresentava, Vem aí, o que você trabalha, o que você faz? Quer me apresentar? Vereadora Emilene? Não, não sei quem é, não. Então, algumas pessoas, até hoje, não sabem quem é a vereadora Emilene. Às vezes, outras tomaram conhecimento de um certo tempo para cá, através da divulgação no trabalho das redes sociais. Então, é por isso que essas redes sociais, para mim, elas são de extrema importância. Porque ela torna público o meu trabalho, a minha pessoa como figura pública, e tem me ajudado muito a disseminar esse lado da mulher, da amiga, da mãe, mas também da figura pública e política.